Rodina Maldita Rodina Maldita Rodina Como anda a sua rotina? Boa ou má Como é que ela está? Rodina Como anda a sua rotina? Depois Não adianta chorar Rodina Como anda a sua rotina? Boa ou má Como é que ela está? Rodina Como anda a sua rotina? Maldita Ela não pode me brigar Irmã E você Como anda a sua rotina? Trabalho estuda Dá uma força pra sua mãe na sua cara O exemplo da família Aquela que não vacila Ao contrário de certa garota Que não se valorizam Não estão nem aí Ficam pernambulando Pelas quebradas A procura de ação Diversão Algumas acabam Arrumando confusão Engravidam Depois Não sabem o que fazer Por isso que eu digo e repito Cuidado com a rotina Que você vai escolher Ser uma garota consciente Inteligente Que não desanda Se valoriza Que não anda na rotina Maldita Como muitas que eu vejo por aí Pensando que está bom Elas vão que vão Nesse mundo de ilusão Destruição Mas companhia e envolvimentos Com droga a família chora Pois não sabe mais o que fazer Então se liga Garota É isso que você quer ser? Uma TV de barzinho Sem moral? Ou uma garota de responsa E coisa e tal? Coisa e tal Rotina Como anda a sua rotina? Ou uma Como é que ela está? Rotina Como anda a sua rotina? Depois Não adianta chorar Rotina Como anda a sua rotina? Ou uma Como é que ela está? Rotina Como anda a sua rotina? Maldita Ela não pode ficar Aí moleque Cuidado com sua rotina Eu tô ligado que ela está maldita Se achando uma lancanda quebrada Com cigarrinho na mão Fumaça no pulmão Anda gingando pelas ruas Falando palavrão Bate no peito que é ladrão Mas que ladrão que é esse? Que rouba bicicletas na quebrada Pra tocar com uma parada Sinceramente moleque Você não está com nada Ainda diz que curte rap Mas só ouve o que convenha Dar no estilo hip hop Bermudão Camiseta GG Correntando o pescoço Querendo aparecer Não se iluda A aparência não é tudo A atitude é uma palavra tão pequena Mas que faz uma grande diferença Então nunca se esqueça Que o crime não compensa Não queira arrumar problemas Pra sua cabeça Procure outro caminho Para se dar bem Dinheiro fácil Vem, vai, vai, vem Sua moral, dignidade e liberdade também Mude sua rotina Antes que seja tarde demais E se tole um moleque de atitudes pro bem Pro bem Rotina Como anda sua rotina? Boa ou má Como é que ela está? Rotina Como anda sua rotina? Depois Não adianta chorar Rotina Como anda sua rotina? Boa ou má Como é que ela está? Rotina Como anda sua rotina? Maldita Ela não pode brincar Ei, maluco, e você? Como anda sua rotina? Como anda sua rotina? E aí, maluco, e você? E aí, maluco, e você?